Olá meninos, olá meninos, mais um vídeo que ainda deve subir a noite da FIH atlético hoje, domingão, tenebroso, chuveiro, a noite. Olha o que temos para hoje, carmanguinha, já vi de longe, fuscãozão, eita, tem coisa bonita hoje. Nossa wife, olha os mobila, os mobila estão ralados hoje, o cara da Falcon, é Falcon, sei lá, NXE. E aí turma da mobila? Ué, que louca, nunca tinha visto a Suzuki. A irmã preta da minha chegou ali, ó. Então tá bonito hein, você tá vendo? A irmã preta da minha. É, é, lembra que a gente pegou, tem que ir no passado. Ah, isso aí? É, com uma filha, pai. Esse não é aquele cortador de vírus que está passando na planta Esplendão, né? Não, 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 não. Ele tem a versão aí, a pontura. Também. Aí não vai. A tua tá bonita perto da minha, a minha tá uma carnicinha. Opa. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Boa. É, com uma merda, pai. Ah, tudo bem? É, com uma merda, pai. Ah, tudo bem? Ah, tudo bem? Um, dois, dois. Ah, tudo bem? Um, dois, três, três. Um, dois, dois, três. E aí, carrilho? Um. Boa. E aí? Um. Um. Aí, carrilho. Vai aparecer no vídeo É isso aí molecada Mais um videozinho de domingo Pra sala atlético Tempo cabuloso Mas o que deu pra hoje é nóis Tô fazendo um vídeo e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho